Fibershop, o shopping do lojista, convidando a você que não é lojista, pra vir aproveitar os preços baixos. Você topa? Então vem pra cá, tem muita coisa legal pra sua casa, principalmente assim pra você organizar os armários, os espaços. Eu sei que você vai gostar. Vou começar aqui, olha, com um armário pra banheiro importado. Esse é de plástico, mas a tampa é de vidro, tá? Tô falando pra banheiro, mas você pode usar onde você quiser na sua casa. Ele custa apenas 15 reais. Agora vamos dar uma voltinha. Aqui, pra você que é lojista, tem aqui um busto, esse revestido de tecido com pedestal, que tem altura regulável, por apenas 32 reais. Tá vendo? Agora vem pra cá que tem mais, olha. Cabide, balcão aramado, tem bastante. E a gente vai passar aqui, olha. Olha a quantidade de cabides que eles têm, tá vendo? Tem um montão realmente. Vou te mostrar, dá uma licencinha, obrigado. Deixa eu mostrar agora um balcão, esse de tela, com tampo de vidro, 1 metro por 90, tá? Vidro aqui em cima é temperado. Ele tá saindo por apenas, vou te falar agora, 48 reais. Aqui, uma arara, essa coreana, tem rodinha, altura regulável, também é regulável a lateral, tem espaço aqui pra você pendurar. Tá saindo essa por 30 reais. Essa é uma arara baratinha, importada, hein? Pra fechar, temos aqui um busto, que você tá vendo, com pedestal completo. Desse jeitinho que você tá vendo, com todo esse estilo e tem um montão. Esse tá custando 24 reais. Olha, Fibershop, essa promoção, até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 19h. No sábado, das 8h até 1h da tarde, né, Reis? O endereço aqui, Rua São Caetano, 537, no bairro da Luz. O telefone é 228-38-34. Expondo legal, o seu lucro é fatal. Fibershop, vem.